A situação do SAMU foi abordada na reunião ordinária de plenário desta terça-feira. O deputado doutor Jean Freire denunciou que o serviço está sendo sucateado e que os condutores das ambulâncias, que também atuam como socorristas, ganham apenas R$ 1.300 por mês. Eu quero chamar cada deputado, cada deputada a somar esforços na defesa do SAMU, as ambulâncias, muitas delas estão sucateadas, sem desfibrilador, muitas delas. Nós não podemos deixar essa política pública tão importante tomar esse rumo. Já o deputado Carlos Pimenta denunciou a desativação da barragem da Caatinga em Bocaiuva, no norte de Minas. Ele citou a decisão recente de um juiz federal que proíbe as comunidades afetadas de protestarem contra o descomissionamento da barragem. A estrutura foi criada para abastecer um projeto com mil famílias assentadas pelo governo. Mas, segundo o INCRA, apresenta danos estruturais. O juiz deveria, sim, determinar uma multa diária ao presidente do INCRA, ao superintendente de Minas Gerais, as empresas que estão lá com seus tratores para poder descomissionar, que, na verdade, é destruir a barragem da Caatinga. E, pelo contrário, ele impede qualquer manifestação de particulares. Nós vamos ter o período chuvoso agora. E, quando chove no norte de Minas nesses três meses, as águas correm todas para o local da barragem. Vai embora agora, jogando fora toda essa preciosidade que nós temos lá no norte de Minas. O anúncio ontem de que o governo mineiro remodelou o percurso do Rodoanel também repercutiu na tribuna da Assembleia. Foi cancelada a construção de um túnel na Serra da Calçada e alterada a localização de outro na Serra do Rolamoça. O novo traçado visa reduzir os impactos ambientais, na chamada Alça Sul, e o número de desapropriações no distrito de Casa Branca, em Brumadinho. O Rodoanel terá 100 quilômetros de extensão, passando por vários municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e deverá ficar pronto em 10 anos. Segundo o deputado Virgílio Guimarães, a obra precisa ser mais discutida pela sociedade e pela Assembleia. Ele também observa que são necessárias reformas no atual Anel Rodoviário, que tem muitos pontos críticos, onde ocorrem longos congestionamentos e acidentes com vítimas fatais. O recurso para a Rua do Anel pode e deve ser aplicado também para resolver os pontos críticos atuais desse anel, pelo menos esse, que perturbam. É o mesmo trânsito. A solução que se pretende com essa nova alça do Rodoanel, ela procura solucionar o problema da transposição de Belo Horizonte, coisa que o investimento de curto prazo no Rodoanel atual, que é o que nós chamamos de anel rodoviário, já teria um efeito imediato. Na reunião também foi aprovado um requerimento prorrogando os trabalhos da CPI e da CEMIG por mais 60 dias. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar denúncias de irregularidades na estatal mineira, entre elas contratações bilionárias sem licitação.